Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, Vós deveis nascer do alto, O vento sopra onde quer, E tu podes ouvir o seu ruído, Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, Mas não sabes estas coisas. Em verdade, em verdade te digo, Nós falamos daquilo que sabemos, E damos testemunho daquilo que temos visto, Mas vós não aceitais o nosso testemunho, Se não acreditais, Quando vos falo das coisas da terra, Como acreditareis, Se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, A não ser aquele que desceu do céu, O Filho do Homem. Do mesmo modo, Como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário, Que o Filho do Homem seja levantado, Para que todos os que nele crerem, Tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Se ontem não tivesse sido O dia da anunciação Do Senhor que foi, Que passou para a frente Por causa daquela Situação de que o dia 25 de março Caiu justamente na Na semana santa, Nós iríamos dar o início A esse capítulo 3 Do Evangelho de São João, Porque logo depois Da oitava de Páscoa, A igreja vai nos colocar Diante de uma Belíssima catequese. E a catequese vai consistir primeiramente Na questão do batismo. Por quê? Porque o que acontece depois Da ressurreição de Cristo, O que deveria acontecer é que Todos os pagãos Olham agora para Jesus E acreditando Que ele realmente é o Salvador Porque ele morreu E ressuscitou. Então todos agora São iniciados No batismo, Porque É preciso Crer em Jesus E ser batizado. Ide por todo mundo E pregar o Evangelho A todas as criaturas. Quem nele crer E for batizado Será salvo. Então não basta somente Crer, É preciso ser Batizado. Aí o Evangelho De São João Começa com esse Diálogo de Jesus O capítulo 3, né? O diálogo de Jesus Com Nicodemos E aí Jesus fala, né? Que aquele que não Nascer de novo Não verá O reino dos céus. E Nicodemos Não consegue entender Essa questão Do que significa O nascer de novo. Ele pergunta, então Uma pessoa vai ter que voltar Para a barriga da mãe? Porque para nascer Tem que Tem que sair da barriga, né? E Nicodemos Não estava entendendo. E Jesus repete Aquele que não nascer Da água Olha o batismo E não nascer Do espírito Porque no batismo Nós recebemos O espírito Recebemos A trindade Não verá O reino dos céus. Por isso que Graças a Deus Nós católicos Entendemos Entendendo isso Nós já levamos Já os nossos Filhos Já para serem Batizados Logo após O nascimento. Por exemplo Os pais De Santa Terezinha Levaram Já no dia No dia Que a criança Nasceu Uma das filhas Já batizaram Logo no mesmo dia Era assim Antigamente E agora Jesus Ele Nós estamos agora No versículo 7b E Nicodemos Não está entendendo Ainda nada Aí Jesus Começa a dizer Olha Se eu faço Uma comparação Com coisas Terrenas Para você Entender As coisas Do céu Quando eu falar Das coisas Do céu Você não vai Entender nada Você não vai Entender nada Aí Jesus Repete De novo Assim Acontece A todo aquele Que nasceu Do espírito Como é que Isso pode Acontecer Ele respondeu Você sendo Mestre Em Israel Como é que Pode você Não entender Isso Nicodemos Aí agora Jesus faz Uma outra Referência Assim como A serpente Foi levantada No deserto Aí o capítulo 21 Do livro Dos números Quando o pessoal Estava murmurando As serpentes Vieram e começaram A picar Eles foram Morrendo Aí Moisés Intercedeu Aí Deus Disse Olha faz Uma serpente De bronze E erga Todos aqueles Que olharem Para a serpente De bronze Esses serão Salvos Serão curados Uma analogia A Jesus A Jesus Então todo aquele Agora Que olha Para Jesus Jesus crucificado Deve acreditar Que ele é O filho de Deus Aí Jesus fala Do mesmo modo Do mesmo modo Como Moisés Levantou A serpente No deserto Assim é necessário Que o filho do homem Seja levantado Para que todos Os que nele Crerem Tenham A vida Eterna Só terá A vida Eterna Só irá Entrar No céu Aqueles Que crerem Em Jesus Os que não Acreditarem Em Jesus Não entrará No reino dos céus Essa é a palavra De Jesus Cristo É engraçado Que as pessoas Vêem isso E não querem Entender isso aqui Lê uma coisa E quer entender outra E aqui vejo Uma coisa Que é importante Para nós No dia de hoje Mas para Acreditar São Paulo Na carta Aos romanos No capítulo 10 Ali no versículo 14 Ao 15 Ele diz assim Para se acreditar É preciso Que tenha Quem pregue Porque ninguém Vai acreditar Se não houver Quem pregue Porque imagina Como é que você Vai acreditar Em Jesus Cristo Se não Se não tem ninguém Falando de Jesus Cristo É preciso Que tenha Alguém Que pregue Agora a pergunta É Quem deve Pregar Claro A pregação Ela vem Da igreja Ela vem Daqui Do púlpito Mas existe Três instituições Aqui na terra Que não é no céu É claro Que se deve Aonde as pessoas vão Se deve Anunciar O evangelho Se deve Se deve falar De Jesus Se deve Falar da igreja Se deve Falar da doutrina Da igreja Se deve Falar Do catecismo Se deve Falar Da moral Cristã Existem Três instituições A primeira Instituição A familiar A segunda A escola E a terceira A igreja Aqui não estou falando Em questão De ordem Claro Primeiro a igreja A família E a escola Agora vejam Justamente Nessas Três instituições São os lugares Que Se está Esvaziando A fé Se está Falando-se Menos De Deus Na igreja Na escola E na família Hoje as pessoas Vão no confessionário E se queixam Ah padre Eu vou na missa O padre Não fala Do evangelho Não fala De Jesus Fala de tudo Fala de política Fala um monte De coisa Menos falar De Jesus Cristo É a queixa Do povo Aqui eu tenho Que falar De quem? De Jesus Da doutrina Católica Dos ensinamentos Que a igreja Nos dá Aqui é o lugar Da catequese Porque Quando nós somos Batizados Nós recebemos As virtudes Teologais Que é a fé Esperança E a caridade Deus nos presenteia Mas só que Essas três virtudes Elas precisam ser Alimentadas Porque Deus nos dá Mas é preciso que alimente Por exemplo Nós precisamos ser Alimentados Na fé Como é que nós vamos ser Alimentados Na fé Se não se fala Não tem como Toda a virtude Ela precisa ser Alimentada Senão a virtude Ela não Não cresce Não vai pra frente Então eu vou na igreja Aí se faz um monte De coisas Na igreja Coisas bonitas Solta pombo Na igreja Todo mundo fica Batendo palmas Faz isso E faz aquilo Mas não se fala De Jesus Cristo Não se fala De Deus em si Se fala De partilha De fraternidade Menos De nosso Senhor Não se fala Da vida Dos santos Não incentiva-se A ler A vida Dos santos Não se incentiva A ler O catecismo Da igreja Em casa A instituição Familiar Nós encontramos Pais Que se dizem Ser cristãos Eles vão Na missa Nós encontramos Até Essas pessoas Que vão na missa Elas estão Esses pais Eles estão Introduzidos Em diversas Pastorais Mas quando Chegam em casa Eles não falam De Deus Para os seus filhos Os filhos Não são Catequizados Então como é Que esse filho Seu Ele vai Crescer Na fé Se os pais Não falam O que é que os pais Falam Fazem Coloca os filhos Diante da televisão Para ficar um pouquinho Quietos Porque não é fácil Educar Então para descansar Um pouquinho Porque já veio Do trabalho Cansado Televisão Celular Para o filho Aí eles vão vendo Tudo Ainda tem aqueles Pais Que são divididos A mãe Fala de Deus O pai Não quer falar O pai Quer falar de Deus E a mãe Não quer falar O pai Introduz O filho No mundo Aí Vejam só Se para crescer Na fé Já não é fácil Imagina Se os pais Estão divididos Dentro de casa Vocês acham Que o filho Vai pender Para o lado de quem Ele vai pender Mais para o lado De quem Não fala De Deus Aquele que diz Assim Ah meu filho Vai Vai para o mundo Meu filho Você tem que experimentar O mundo Vai Vai Porque Largar o mundo Significa Sacrifício E o mundo Está aí O Papa Francisco Diz assim Você quer ver Se seus filhos Conhece Deus Mande ele Traçar o sinal Da cruz O Papa Francisco Fala assim Uma criança Que não sabe Fazer o sinal Da cruz Significa Que os pais Não evangelizam Pergunte Você Que se diz Pregador Do evangelho Que é pai E mãe Que é ministro Da eucaristia Que está na pastoral Do batismo Que está em tudo Se pergunte Se na sua casa Você fala de Deus Porque Parece que a concepção Ficou assim Lá eu falo Mas aqui não Então como é que vai crescer Na fé Nas escolas Bem no tempo Que eu era criança Porque agora A modernidade Se desenvolveu O mundo está desenvolvido Eu me lembro Que lá na escola Ou tinha uma religiosa Que dava A aula de religião A senhora ali Já está balançando A cabeça É bom Que tem sempre Alguém Que fique ali Me ajudando Dizer É assim mesmo Cadê? Você vai para a escola Hoje Quando se fala De religião Se fala de cultura Não se fala De religião Mais outra Confirmando ali Graças a Deus Pelo seu testemunho Se fala de cultura A cultura africana A cultura Sabe lá O dos japoneses E ali vai falando Assim Bem Uma coisa bem Por cima As faculdades Esvaziam Também Porque estão tirando É por isso Que seu filho Não está acreditando Porque Em casa Não se fala Na igreja Não está falando E na escola Não está falando Como é que vai crescer Na fé? Como é que seu filho Vai querer ir para a igreja? Como é que seu filho Vai querer ler A Sagrada Escritura? Há um esvaziamento E quando se fala De Deus Se fala Bem superficial Um Deus Que agrada Todo mundo Que não tem problema Se você faz isso Ou aquilo de errado Não tem problema E Jesus está dizendo E todo o que nele crer Vai ter a vida eterna Aí uma briga Até dentro Da própria igreja Você fala muito De Deus Você fala muito De Jesus Você vai falar De que na igreja Meu Deus? Se eu venho Para a igreja Eu venho Para a igreja Para ouvir Falar de quem? Aí se fala Mais de contas A pagar De dinheiro Que precisa dar De igreja Que precisa levantar De dízimo Você tem que pagar O dízimo E fica nisso E essa cobrança Você não ajuda Se fala De tudo isso Menos de nosso Senhor Jesus Cristo Menos de Deus Um esvaziamento Da fé Se não houver Quem pregue Quem vai crer Quem vai acreditar Se não houver Quem pregue Como é que seus filhos Vão acreditar Paz Se vocês não falam Da verdade Vocês não anunciam O evangelho Na casa de vocês É por isso que seus filhos Estão dessa forma Não obedecem Onde estão os valores Cristãos Estão aonde Não se fala Dos valores Cristãos Se fala Dos valores Do mundo E os valores Do mundo Contraria Os valores Cristãos É por isso Que está Essa bagunça É por isso Que matar Uma pessoa Hoje Não tem problema Roubar Não tem problema Você só não pode Fazer isso Com os animais Se você fizer isso Com algum animal As pessoas Têm coragem De processar Mas mata Uma pessoa Ninguém está aí Você vê Batendo na pessoa Ali na rua Aí todo mundo Passa Filma Até filma Para jogar No YouTube Da vida Mas ninguém Vai lá Para proteger Mas mexa No animal Para você ver Os valores Estão mudando Estão sendo Trocados E aonde é Que os valores Precisam ser Anunciados Em casa Na igreja E na escola Se na igreja Na escola E na casa Não anuncia Como é Que você vai ter Filhos Como é que você vai ter Uma humanidade Uma família Homens e mulheres Que realmente São filhos de Deus Há um esvaziamento Da fé Então pense Agora Aí eu tenho que refletir Eu estou falando de Deus Eu como padre Você como os pais Vocês estão falando de Deus E você que é professor Você está falando de Deus Mas que Deus Que você está falando Ogum Ou Exu Que Deus você fala Que Deus você apresenta Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música